Música Sobre esse assunto, agora eu converso com o nosso especialista em segurança, Stael Santos, ao vivo aqui no estúdio do BG. Stael, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao Balanço Geral, Alagoza. Tudo bem, Prata? Como é que você está? Satisfação, viu? Satisfação aqui de recebê-lo para a gente falar de um caso que gerou uma repercussão muito grande. Primeiro diante do fato, um corpo encontrado em um carrinho de mão em uma praça pública e depois os desdobramentos. E até então, Stael, eu tenho achado muito confuso o depoimento da esposa, das informações que foram passadas para a polícia oficialmente até agora, indicando que ela é uma suspeita. Também dos dois homens que falam, não, mas a gente só foi ali porque ela estava desesperada para depois tentar desovar o corpo em algum outro lugar. O que a gente pode tirar de toda essa situação, do que já foi apresentado com as informações confirmadas? Prata, um ótimo dia, um ótimo dia a todos. Essa trama criminosa, Prata, nos surpreendeu. Esse corpo encontrado, envolvido em um cobertor, e ele foi largado, por isso foi encontrado no carro de mão, porque os criminosos não conseguiram desovar da maneira que tinham planejado. A suspeita da mulher da vítima ter participação direta neste crime é que nos surpreende ainda mais. Claro que a polícia, somente após a parte conclusiva do inquérito policial, é que irá apontar as certezas de quem de fato participou, qual participação. Eu fico imaginando, Prata, o sofrimento da vítima nos últimos minutos de vida nas mãos dos criminosos. Me parece que ele foi vitimado por arma branca. O laudo pericial também ainda não foi divulgado, mas em primeira situação, em primeira análise, melhor dizendo, ele foi vitimado por arma branca. Tudo isso nos surpreendeu muito. Esse laudo é que vai apontar, inclusive, a causa da morte, que a gente ainda não tem a certeza, né? Até a polícia aguarda para ter essa confirmação do que causou a morte, mas há essa informação de que pode ter sido arma branca, e também de uma possível motivação. E diante dessa trama do que aconteceu, pelo que foi passado, eles estariam todos juntos, tanto os dois homens que fizeram a desova do corpo, quanto a esposa dele, a vítima, na mesma residência. E aí a motivação seria por ciúmes. Essa dinâmica do crime, que será entendida nessa parte da investigação, da maneira que sempre digo, uma vez que o crime não pôde ser evitado, entra em cena a importância da investigação policial. É ofício da polícia civil. É esse grande quebra-cabeças, sabe? Prota, a polícia vai entender, ouvindo a mulher suspeita, esses dois indivíduos que participaram, né? Também essa outra pessoa que está sendo apontada enquanto alguém que tinha um envolvimento com a vítima, entendimentos que somente a polícia poderá apontar certezas. Essa parte do inquérito policial, isso é muito importante. A gente precisa acompanhar tudo isso, né, Prota? É, ainda não tem esse fechamento, né, Stael? Não, não temos. O que tem é um indicativo, uma linha de investigação, né, que aponta, inclusive, para a suspeita de envolvimento da própria esposa e desses dois homens, um menor de idade, inclusive, né, são irmãos. Foi apreendido isso, menor de idade. Foi apreendido, né? Exatamente. E o importante nesse trabalho agora também, que conseguiu chegar a tudo isso, é que as câmeras de segurança da região flagraram tudo, né? É. Eles não tiveram nem, eles não estavam nem usando nada para disfarçar, algo do tipo, não. Eles estavam carregando o carrinho de mão com o corpo pelo meio da rua, né? Eles imaginaram que envolvendo o corpo naquele cobertor iria distanciar, né, o feito criminoso de estar levando em um carro de mão o corpo de um homem que tinha sido ali morto ou assassinado por eles, né? Isso é uma dinâmica, repito, que muito nos surpreendeu. A certeza é que, do pouco que acompanhamos, é que houve cogitação, né, preparação para isso, a execução e, infelizmente, a consumação do crime. Eu tenho dito isso também, viu, Prota? Que da maldade instaurada no coração do ser humano é muito difícil se livrar. E dessa maldade, o Jairo, era esse o nome, né, do segurança da vítima, não conseguiu se livrar. Bom, é importante agora que a investigação avance para a gente ter todas essas informações mais claras da motivação. Porque se foi realmente ciúme, se isso for confirmado, que ele tinha um outro relacionamento e que alguém descobriu e que aí planejou-se a morte dele, realmente foi algo mais premeditado, né, mais calculado em relação ao momento da morte. Mas é tudo ainda, precisa ter esse fechamento com o inquérito. Acredito que esses próximos passos vão ser dados nos próximos dias para a gente ter todas essas informações, né, Stael? Exatamente. A gente precisa também aqui parabenizar o trabalho policial, que de pronto buscou entender se na localidade existiam câmeras de vídeo monitoramento, se as câmeras foram encontradas e da maneira que você nos colocou aqui, né, a câmera bem mostrou, está mostrando agora, né? Isso, são as imagens... Ele mostrou a dinâmica. A dupla está ali. Isso me surpreendeu muito, viu, Prota? Essa é outra imagem que vai mostrar mais próxima. Acredito que essa imagem ajudou também na identificação, né, do rosto das pessoas, dos dois homens. Eles passam com o carrinho de mão carregando e no cantinho da tela também. Esses dois homens apontam a mulher da vítima à participação direta e ela nega, né? Isso. Vamos acompanhar, a polícia, repito, na parte conclusiva do inquérito policial poderá nos precisar certezas de tudo isso. Perfeito. Stael, acompanhamos esse caso, vamos continuar monitorando e muitos outros aqui também. Já aproveitar para a sua participação aqui ao vivo mais uma vez, prazer recebê-lo e um feliz 2024. Meu amigo Prota, um bom Réveillon, estarei sempre à disposição. Nada mudou, viu? Nada mudou. E um ano novo com muita segurança também, né, se Deus quiser. E para todos nós, até mais. Um abraço, Stael.